Pois é, partiu pra cima ali, pra cima da jogadora do Pérolas Negras Foi melhor ali na jogada Olha o Pimentinho de cabeça, fez gostoso GOOOOOOOL Aqui é o Vasco GOOOOOOOL Aqui é o Vasco Aqui é o Vasco É do Vasco Aqui é o Vasco Pimentinha Apimentou, apimentou a defesa do Pérolas Negras Pimentinha E pasmem de cabeça a piquiririnha De vascaíno pra vascaíno Aqui é Vasco Aqui é o Vasco